Fala aí galerinha do YouTube, tô com mais um outro super tutorial, ensinando vocês a como tava assistindo outro lançamento aí pessoal, um jogo muito aguardado, que é o jogo Marvel Guardiões of the Galaxia, é o jogo da Marvel, os Guardiões da Galaxia pessoal, esse jogo é mais um super lançamento aí da Telltale Games pessoal, e também já vai vir, e o jogo já vai vir, e o jogo já vai vir em português pessoal, e é isso, vamos lá pro tutorial, o primeiro que vocês vão fazer, vocês vão precisar do Torch da Mutuza, o Enra na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do download dos programas, e terminando de baixar a pasta do meu com todos os arquivos aí dentro, vocês vão abrir a pasta pessoal, se você quiser abrir a pasta, vai acontecer mais de isso, se você tiver Windows 7, vai precisar do da Mutuza, então você pode estar usando o Enra pra extrair a ISO, mas se você tiver Windows 8, 8.1 e 10, esses Windows já tem uma ferramenta especial pra emular a imagem, imagens e em if, basta dar dois cliques só pessoal, 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 depois que emular a imagens, vai ter todos esses arquivos aqui dentro, pra você enxergar melhor os arquivos que tem aqui dentro, vocês deixam a imagem maior aqui ó, aí depois, se você for ver nesse, Guardians 4 20, que vai ter a imagem do jogo, se eu botou direito em cima dele, e executar como administrador, pessoal, aí depois eu abri esse setup aqui, vocês vão avançar pessoal, aceita os termos, avança, você já pode ver que o instalador já vem em português, e o jogo também já vai vir em português, aqui sim eu vou deixar no padrão que apareceu no seu computador aí pessoal, Tchau, tchau, tchau. E aí depois pessoal, vocês vão avançar, avança, marca essas duas caixinhas, avança, instala pessoal, aí se instalar você finaliza, aí depois o jogo não precisa craquear, aí depois você vem no Ikikiri ou na área de trabalho, dá o botão direito em cima dele pessoal, propriedades, compatibilidade, marca o campo, executar esse programa como administrador, aplica e dá um ok pessoal, e pode estar abrindo o jogo aí que vai estar funcionando sem nenhum erro aí pessoal, já em português, se falta só vocês ativar a legenda em português pessoal, mas o jogo já vem em português, pode se divertir aí, valeu pessoal por ter assistido o vídeo, se gostou já deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreve no canal, valeu e até a próxima, fui pessoal, tchau, tchau.